vencedores nas três modalidades Itaipava, na região serrana do interior do estado do Rio sediou a sexta etapa do Mitsubishi Motorsports na temporada 2009 A etapa é considerada por todos uma das melhores da temporada Mais uma vez, o limite de inscrições foi batido e o entusiasmo dos competidores faz do Mitsubishi Motorsports um verdadeiro evento família dentro do rali brasileiro É muito comum no Motorsports participantes que têm verdadeiros casos de amor com modelos da marca Mitsubishi Ah, isso já virou uma paixão já A gente nunca teve um carro Mitsubishi Compramos um, aí já compramos o segundo, já compramos o terceiro Agora lá em casa só virou Mitsubishi na garagem Aguenta tudo Esse carro tem 11 anos e tá perfeito Não tem um arranhão o carro Tudo original Eu nunca pensei que um carro pudesse durar tanto assim 11 anos e tá zero, né? A trilha com cerca de 150 quilômetros foi basicamente formada por estradas de terra batida e grama cortando diversos sítios da região A etapa de Itaipava se caracteriza principalmente pela beleza da região E a grande final A última etapa do Mitsubishi Motorsports na temporada passada aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo A etapa de Campinas contou também com a participação de um grande competidor Literalmente Como é que é a expectativa de participar do rali? Bem maior Os competidores enfrentaram trilhas de estradas de terra, cascalho e riacho E passou pelas cidades de Valinhos e Pedreira E após o dia inteiro de diversão e muito rali Todos os participantes voltaram para o fabuloso Hotel Resort, sede da prova em Campinas Para um almoço de confraternização e também para premiar os vencedores da temporada 2009 do Mitsubishi Motorsports E aí Música 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 E se você achou que 2009 foi bom Não perca todas as emoções da temporada 2010 do Mitsubishi Motorsports Sudeste Aqui no MIT TV Música 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 Arrojo Performance Competitividade e inovação Esse é o S40 Veleiro de competições que estreou no Brasil na Semana de Vela de Ilha Bela de 2009 A classe é considerada One Design e segue uma tendência mundial Os barcos são similares, com excelente custo-benefício e fator velocidade-custo sem igual O S40 é uma oportunidade para aqueles que querem bastante prazer numa velejada De ter um barco que é leve, fácil de planar, fácil de manobrar e está pronto Está fácil de comprar, quatro barcos vieram da Argentina navegando 1.100, 1.200 milhas E está aí, toda a tecnologia à disposição para aqueles que realmente sentirem vontade de testar um prazer maior de navegar num barco de regata A competência e perícia das tripulações são colocadas à prova em disputas onde todos detêm as mesmas ferramentas Não há nenhum tipo de handicap e quem chega na frente vence Os modernos veleiros de 40 pés levam a assinatura de Javier Soto Acebal e construídos na Argentina pelo estaleiro M-Boltz O S40 tem 12 metros de comprimento, quase 4 metros de boca, 2 metros e meio de calado e desloca apenas 4.200 quilogramas Em 2010, a Mitsubishi promove a Mitsubishi Sailing Cup, um campeonato exclusivo da classe S40 As regatas serão no Rio de Janeiro, Ilha Bela, Angra dos Reis e Florianópolis Ao final do circuito, depois de grandes disputas em alto nível, o barco vencedor ganha uma L200 Triton Agora é esperar por regatas competitivas e a certeza de velejadas incríveis O MIT TV fica por aqui, mas você já sabe, todo mês você tem um encontro marcado com a nação 4x4 da Mitsubishi Aqui no Bande Esportes Até lá